Música Empate, rola a pênalti, olha só a Argélia agora Atirada no time com a batida pra fora Grande chance do time da Argélia Atirada no time com a batida pra fora Música 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 Boa noite! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, ei, ei! Ei, ei!